E hoje novamente pessoal, nesse domingão aí, vizinhos da tarde, as 3 horas da tarde Vim visitar novamente a Pedra do Navio aí, vocês podem ver aí, a Pedra do Navio E por um jeito, a estrada não foi liberada ainda, já vai fazer um meia-manhã Foi inaugurada dia 5 do 7 e hoje é dia 4 do 8 pessoal, de 2024 E a estrada está ali, não foi inaugurada ainda não, a estrada ali é subindo para a Pedra do Navio não Vá achando gente visitando Vou mostrar a parte da quadra de voo, quadra de futebol Vou mostrar aí para vocês verem o espaço aqui, da Pedra do Navio né E a estrada ainda não foi liberada aí, vocês podem ver aí A estrada e da Pedra do Navio É movimentado o dia todo, o domingo é o dia todo, dia de sábado E o bom é que você não paga nada né, é um espaço público né E você não vai pagar nada não pessoal, tem as quadrinhas para as crianças brincar Tem as quadrinhas para as crianças e a estrada já está aí Mas não foi liberada ainda, vai fazer um meia-manhã dia 5 né, foi inaugurada Foi inaugurada no dia 5 de setembro de 2024 E aí meu patrão, beleza? É isso aí Mas rapaz, a estrada não foi inaugurada ainda né, fazer um meia e não foi ainda Vai ser daqui a um dia Uns dias né, eu vim hoje para avançar a planta ali, a daria, subir para cima Uma semana aí, daqui a uma semana Daqui a uma semana está a planta Está a planta, está a planta Aí está certo É as alegrias dos brancos azenses né Ovo de primeira e o parra Ovo de primeira E o criatório que faz você não é de onde? De passiga De passiga É, é de passiga Obrigado aí Vou mostrar para vocês aí As alegrias pessoal Se vocês podem ver, está a planta E aí, beleza? Está fazendo a segurança aí? Estamos juntos Estamos juntos, é isso aí Juntos e mexelados Bom jardim, é isso aí Se eu pegar e mostrar para vocês A parte da estrada ali Está bem dizer planta né Falta só liberar para a gente subir para cima da pedra do navio Vocês podem ver aí O espaço está organizado Embaixo de segurança Eu vou mostrar a parte aqui Para você e o IC A pedra do navio e o Bom Jardim Pernambu É o parque Foi bem organizada a pedra do navio As pessoas ali embaixo da pedra Tem o Guafelip e Nigo Vocês podem ver aqui Elas passam para criança também né Os pais para criança Deixa eu mostrar Aqui em cima é Para evento né De festa É a parte de cima aí Funciona para evento de festa Deixa eu pegar E eu estou mostrando para vocês aí A pedra do navio A pedra do navio Formato aí da pedra né Deixa eu seguir mostrando para vocês Tem a enredinha para precisar deitar Tem mesa O pessoal faz Para fazer piquenique É onde os povos Tinha muita foto aí Tem a enredinha para detectar Na minha talha E está bom aí a rede É da onde? João Alfredo Ah João Alfredo São de perto né Isso aí O importante é isso aí Veja aí Está bem legal hoje aí E é o dia todo assim O domingo O sábado também né Só meio de semana É um pouco mais fraco né Não sei se vocês podem ver As porminhas vêm fazer piquenique Vêm Vem Ligar a foto Vem conhecer Muita gente Estou em cidade também Deixa eu Continuar Para mostrar para vocês Aqui ó Aí Bença aí E aí Bença Tudo bom Beleza Está criança aí Trouxe o menino Para se divertir Estou fuga aqui hoje É bom É bom se divertir E é bom demais Deus quiser Deixa eu Pegando aqui pessoal Mostrando para vocês É outra Entrada E saindo a pé né E aí meu patrão Beleza São de onde? Pau d'água Pau d'água Vem conhecer a pé do navio né Está achando aí Da pé do navio Tudo lindo Maravilhoso Graças a Deus né É isso aí Olha pessoal Estou tudo piando foto Se divertindo Deixa eu Pegar a parte De cima E para vocês Verem melhor Deixa eu ver Aqui ó A parte De cima pessoal Tem essa parte E essa Dali Subindo para cima Ali para cima É onde tem Os eventos né Os eventos Ali em cima Deixa eu Mostrar para vocês Verem Pegar essa parte Aqui Onde acontece Os eventos De festa né É a paisagem Da pedra né Não sei se pode Ver aí Bem organizada E ficou né O parra Deixa eu continuar Subindo Mostrando para vocês Continuando aí pessoal Mostrando para vocês E o parra Ali em cima É bem bonita A paisagem né E está pegando agora De frente para o sol né Aí fica Adiando um pouco Deixa eu mostrar E essa parte É a parte dos eventos né Onde acontece Os eventos aí Essa parte E acontece os eventos Pessoal E o importante E ó Tem artesanato aqui Para vender também Bastante artesanato Artesanato feito de granito né Também artesanato bordado Tem vários artesanatos Eu vou mostrar um pouco Para vocês Dos artesanatos Que estiver interessado Fazer a visitação né Dos artesanatos aí Começando aqui Temos artesanato Feito de pedra né Granito E outras coisas aqui ó Formando aí Para vocês também ó A convida A pedra do navio Telefone aí ó Para a gente vai Comprar uma peça dessa Todas as peças É o mesmo telefone Pessoal E a partir de 40 reais Você já compra A partir de 40 reais Você já compra a peça Aqui viu De artesanato Minhas coisas Tem vários bonecos Também aqui ó Mostra um para vocês Verem Deixa eu pegar Essa parte aqui ó Tem a parte aqui Também da Doce Dos Também tem Não gosta da defesa De artesanato E a pedra do navio No parra E a pedra do navio Não sei se pode ver Aí tem Várias peças De artesanato Feito de pena Feito de pena Também Pena de galinha São essa parte aqui Feito de pena de galinha Vocês podem ver Mostrando Para o vídeo De ar Olha aí Tem essa outra parte E tem essa outra parte E banheiro público Para você Vim para o banheiro Você pode estar sossegado Essa outra parte Eu não mostrei para vocês ainda Essa parte E ó Essa parte Eu estou descendo Agora tem as partes Do banheiro público Várias coisas né Vou mostrar aqui Para vocês ver Segurança E sempre tem também E aí Embaixo tem Baixinha de barrainha De lanche Embaixo de lanche E vende comida Aí os banheiros Aí umas mesinhas Para quem gostar De sentar Familiar né Sentar na mesinha Nessa família Que está tudo sentadinho Vocês podem ver E a pedra É isso aí pessoal Eu vou encerrar Mais um vídeo Da pedra do navio Ferimental Não foi inaugurado ainda Eu espero Que na próxima vez Eu assumo Para cima Para mostrar Para vocês De cima Da pedra E valeu Até a próxima Se Deus quiser